Será que a Hot Milhas vai ter que parar de negociar pontos da Latam Pass dentro do seu site? Pois é, saiu essa notícia aí ontem, que abalou um pouquinho o mercado aí no final do dia, e nesse vídeo aqui eu vou explicar exatamente o que aconteceu para você. Eu sou o Tales, e aqui eu te ensino a viajar de uma forma muito mais barata, utilizando os seus pontos e as suas milhas aéreas. Mas Tales, conta aí para a gente o que rolou, tá? Então vamos lá. Ontem, o site do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ele publicou uma matéria com o seguinte título, olha só. Decisão inédita em Minas Gerais impede site de negociar pontos da Latam. Venda de milhas no Hot Milhas contraria normas regulamentares do Múltiplos. Então me acompanha aqui até o final que eu vou te explicar exatamente tudo que saiu nessa matéria que foi publicada lá pelo TJMG. Eu vou deixar o link dela aqui embaixo na descrição do vídeo, se você quiser ler na íntegra. Então vamos lá. O que aconteceu, tá? O proprietário do site da Hot Milhas, ele poderá ser proibido de negociar pontos Latam. Então ele não vai poder fazer nada disso no seu site, ele não vai poder vender bilhetes Latam por qualquer meio que ele não seja autorizado pela Latam previamente, e ele vai ter que retirar o nome da Latam, da Múltiplos, enfim, qualquer menção que ele faça à marca, ele vai ter que retirar do seu site. Essa decisão foi publicada ontem, dia 19 de novembro, pelo juiz da 33ª Vara Cível lá de Belo Horizonte. O nome dele é Pedro Câmara Raposo Lopes. Então assim, vamos ver aqui quais foram as reclamações que a Latam fez e qual foi o entendimento do juiz para cada uma dessas reclamações. A primeira reclamação que a Latam fez e que o juiz acatou, que ele aceitou, e o entendimento dele foi exatamente o seguinte, a negociação de milhas feitas fora do programa de fidelidade, que é administrado pela Latam, contraria as normas do programa. Todo mundo que vem de milha sabe que isso é contra as regras do programa, seja da Latam, da Azul, das mais de qualquer programa. E aí isso acaba destruindo a razão de ser o programa. Por quê? Porque a razão de ser o programa é o quê? É criar um grupo de pessoas, de consumidores, cativos e assíduos. Então são pessoas que sempre compram ali com a marca e consequentemente elas têm benefícios, por isso esses benefícios são as suas milhas e outros benefícios a mais que elas conseguem para acabar reduzindo o custo das suas passagens aéreas. Então resumindo aqui, é o seguinte, você começou a negociar milhas fora do seu programa, infringindo uma regra e quebrando ali o objetivo do programa em si. Essa aqui foi a primeira reclamação. A segunda reclamação foi o seguinte, a Latam pediu, estava exigindo que a Hotmilhas entregasse a base de clientes que venderam milhas pela plataforma, das milhas que foram emitidas passagens da Latam Pest. Mas esse pedido foi negado pelo juiz, porque segundo ele, não existe nenhuma norma que ampare que você faça esse tipo de pedido. Vai imaginar o que a Latam ia fazer com esses clientes que comercializaram milhas. Como está fora do regulamento, muito provavelmente ela penalizaria ali de alguma forma. Então isso aqui foi negado pelo juiz. O outro pedido que a Latam fez foi um de dano extra-patrimonial. Porém, ele também foi recusado pelo juiz, porque o juiz entendeu que a Hotmilhas não causou nenhum abalo ou ela não fez nenhuma difamação com o nome da Latam. Então não teve um uso indevido da marca. A Hotmilhas não se passou pela Latam. Ela usava o nome da Latam, mas ela não se passou pela Latam. Então não teve esse abalo na marca. Então também foi negado pelo juiz. Um outro pedido que a Latam fez foi que a Hotmilhas fosse responsável por pagar para ela um percentual da taxa que ela tem. Porque o que acontece? Quando os clientes não utilizam os pontos, quando esses pontos os vencem, a Latam pés acaba embolsando uma grana, porque é uma grana que ela não passa para nenhum parceiro. É uma grana que fica com ela. E como muitas dessas milhas foram comercializadas, foram vendidas e viraram passagens, a Latam queria que a Hotmilhas pagasse um valor disso. O juiz também falou que não faria sentido, porque não tem uma base para comprovar que esse valor realmente existia. Então os argumentos caíram por água abaixo. Essas foram as reclamações e foi o que o juiz acatou e o que o juiz não acatou. Agora sim, quais foram os argumentos dos dois lados, tanto da Latam quanto da Hotmilhas, para que o juiz embasasse essas decisões, que foi pela possível proibição dessas negociações das milhas Latam pés lá no site da Hotmilhas. A Latam falou o seguinte, a principal base de defesa dela foi que é uma ocupação maior nas aeronaves por passageiros bonificados indevidamente com passagens compradas com milhas, ou seja, teve um aumento grande de pessoas que compraram passagens com milhas, isso acabou reduzindo a oferta de assentos com passageiros pagantes, ou seja, com pessoas que pagaram em dinheiro. Isso faz com que o preço das passagens em milhas eleve, e isso acaba não beneficiando tanto mais, quem faz parte ali do programa. Isso vai elevar também o valor das passagens em dinheiro, acaba elevando os dois aí. A Latam também falou que a Hotmilhas acaba fomentando, ela incentiva que as pessoas descumpram o regulamento da própria empresa, o regulamento do programa. E ela estimula a aquisição de passagens fora dos canais autorizados, e isso acabou resultando ainda em um enriquecimento ilícito da Hotmilhas, porque ela acabou utilizando de uma brecha de um programa de fidelidade da empresa para enriquecer. Argumento muito forte esse aqui da Latam. Já o proprietário da Hotmilhas, ele sustentou as suas acusações falando o seguinte, que o trabalho dele impede que os titulares dos programas de pontos, quem tem pontos, percam esses pontos e façam com que a Latam incremente seu caixa, ou seja, que a Latam ganhe dinheiro, quando as pessoas perdem os seus pontos. É muito forte também por parte da Hotmilhas. Ele falou também que ele não comercializa passagens, ele apenas realiza a intermediação e a cessão unindo os interesses de quem quer vender as suas milhas e de quem quer comprar passagens aéreas. Então, ele é um intermediador ali. Então, esses foram os argumentos que foram utilizados. Qual é a minha opinião em cima disso? Ah, vale lembrar o seguinte, existe aí, aqui a gente está falando de uma primeira instância, então a Hotmilhas pode recorrer dessa decisão. Como ela pode recorrer ainda, não sei como funciona em questões jurídicas, mas por enquanto ela continua conseguindo negociar milhas da Latam, mas fiquem espertos aí, quem comercializa milhas, enfim, quem vende milhas fica já com essa informação. Qual é a minha opinião sobre esse assunto? O mercado paralelo de milhas, com certeza, ele prejudica os clientes que são mais fiéis aos programas, porque eles fazem reduzir a oferta. A gente viu bastante isso acontecer nos últimos anos. Ainda é muito vantajoso viajar com milhas aéreas, mas já foi mais vantajoso. E uma coisa que vale dizer aqui é o seguinte, não tem santo de nenhum dos dois lados, nem do lado da Latam e nem do lado da Hot Milhas. E eu digo isso pelo seguinte, a Latam poderia deixar algumas regras do seu programa mais claras para fazer com que os seus clientes não percam tantos pontos. Isso acontece bastante, gente. Já a Hot Milhas, o que ela fez? Ela acabou se utilizando de uma brecha de um programa de fidelidade que não é dela, que é de uma outra empresa. Então, assim, todo mundo sabe que vender milhas é contra a regra de todos os programas de fidelidade, não é uma coisa específica da Latam. Então, Livelo, Tudo Azul, Smiles, enfim, todos os programas de fidelidade têm uma regra lá no seu programa falando, olha, você não pode vender milha. Então, sem exceção, existe essa regra. Se você me acompanha há um tempo aqui, você já sabe que eu não gosto de como a oferta de milhas ela é feita, porque a venda de milhas em si ela não existe. Ela não existe, na verdade. Então, eu vou comprar as suas milhas, você me passa as suas milhas aqui, tudo bem. Não, não existe isso. Porque o que acontece? Quando você vai negociar as suas milhas, ah, legal, vou vender as minhas milhas para a Hot Milhas. Eles pegam os meus dados de acesso, os meus dados pessoais de cadastro lá no meu programa de fidelidade, eles me pagam o valor por isso e o que eles fazem? Eles pegam esses dados, eles passam para agências espalhadas, agências de viagens espalhadas em todo o Brasil e essas agências vão emitir passagens com o nome do Tales, só que emitindo passagens para outras pessoas. Então, é assim que funciona a venda de milhas. Só que o ponto, o problema disso é o quê? Os seus dados aí, eles ficam totalmente expostos, porque quem está recebendo a passagem aérea, ela tem acesso aos dados do Tales. E o Tales também tem acesso aos dados de quem está emitindo a passagem. Eu sei exatamente quem está voando, eu sei o nome da pessoa, eu sei o CPF, eu sei tudo, eu recebo esses dados. Então, os dados aí, eles ficam expostos. Isso assim é bem grave. Então, não existe aí uma segurança desses dados quando se faz isso. Eu não tenho nada contra quem vende milhas, eu sempre reforço bastante isso aqui. Eu só não vendo milhas, eu não utilizo as milhas para fazer isso, eu utilizo as minhas milhas para vender. Mas assim, na minha opinião, cada um faz o que quiser com as suas milhas. Eu ensino as pessoas a acumularem muitas milhas de uma forma barata. Agora, o que cada um vai fazer com as suas milhas, a decisão é de cada um. Mas assim, já que, aí é a minha opinião pessoal, de verdade, já que a gente chegou nesse ponto que assim, poxa, olha a situação que a gente está. A gente tem uma empresa que tem um programa de fidelidade que tem ali tudo estruturado, e a gente tem uma empresa que comercializa milhas, e é um negócio que está sendo muito buscado pelos brasileiros. Então assim, é uma necessidade também das pessoas às vezes criar uma renda extra, fazer um caixa e tal. Então assim, o que eu acho é o seguinte, tanto as empresas aéreas como as empresas de pontos, elas vão ficar tentando entrar nesses embates e tal, mas elas deveriam fazer o que? Elas deveriam sentar e conversar e chegar em um acordo. Por quê? Do que elas podem fazer para um dia, talvez, elas até virarem parceiras juntos, e tem como fazer isso. É só sentar ali, as duas ganham dinheiro juntas. Então assim, é totalmente viável fazer isso. Se você sentar ali, se você passar uns dois, três dias, você consegue montar um modelo de negócio. Ainda mais grandes empresas, elas conseguem se entender. Dá para as duas ganharem dinheiro e ficar benéfico para os dois lados. Tem como fazer isso. Assim, quem vende milhas não vai sentir que está descumprindo ali um regulamento, fica sempre com receio e tal. E quem usa as milhas para viajar também não vai ser penalizado pela inflação de milhas no mercado. Mas assim, enquanto isso não acontece, eu quero deixar aqui só uma orientação. Se você está entrando nesse mundo das milhas agora, ou se você já está nele, seja para você viajar, ou seja para você vender as suas milhas, fique atento. Saiba exatamente o que você está fazendo. Porque muita gente acaba comprando e vendendo milhas achando que está tudo bem, que está dentro da regra, que está tudo bonitinho, eu tiro meu dinheiro. e eu falo assim, gente, não está. Você está contra o regulamento dos programas de fidelidade. Então, saiba quais são as penalizações disso, saiba o que isso pode te causar. Existe um suposto amparo da lei que as pessoas falam, existe um amparo da lei para você fazer isso, mas assim, decisões como essa que eu comentei aqui no vídeo deixam muita gente muito preocupada e pode pegar muita gente de calça curta. Então, poxa, eu não tenho grana, não sei o que, estou fazendo uma operação grande com milhas. Cara, tem uma decisão dessa, você fica travado com esse dinheiro, aí você não vai conseguir fazer muita coisa. Então, tem que tomar cuidado, você tem que ficar muito a par do risco que você está tomando quando você faz isso. Então, você sabendo dos riscos, cara, não tem problema nenhum, como eu falei, cada um faz o que quer com as suas milhas, desde que você saiba o que está fazendo e que te expliquem o que você está fazendo. então vai atrás, pesquisa para entender exatamente como é que funciona esse mercado antes de você entrar. Mais uma vez, eu reforço aqui, eu não vendo, mas eu não tenho nada contra quem vende milhas. Cada um faz o que quer com os seus pontos. Então, esse aqui foi o vídeo de hoje, eu quero só trazer essa informação, ela foi muito discutida ontem, no finalzinho do dia, tem muita gente preocupada, recebi bastante mensagens de pessoas perguntando sobre isso, então, eu quis trazer esse vídeo aqui com todas as informações que eu tenho sobre esse assunto para passar para vocês também. Então, se esse vídeo foi útil, por favor, compartilha com o maior número de pessoas que você puder, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você receber notificações e ficar ligado aí de notícias como essas. Me segue também lá no Instagram, onde eu também posto vários conteúdos aí que podem te ajudar a impulsionar e fazer com que você acumule mais milhas e viaje de uma forma mais barata. Então, é isso, e eu vejo você no próximo vídeo.